Olá, sejam bem-vindos a uma nova sessão em Cultura e Comunicação. Nesse episódio, nós vamos lidar com diferenças culturais. Existe um número infinito de diferenças culturais que podemos discutir, mas vamos nos concentrar em seis ou oito delas, de acordo com o tempo que temos. Esse número é suficiente para que tenhamos um gostinho desse problema e para que possamos definir diferentes categorias que nos ajudem a definir as diferenças culturais. Mas antes que entremos na questão das diferenças culturais, eu tenho uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. A pessoa que escreveu essa frase é um homem de fé anglicana que também escreveu um livro chamado O Milagre do Diálogo. Essa frase desde cedo teve uma influência no meu processo educacional e o motivo disso é que ela me faz pensar, me faz ponderar sobre o que está contido nas relações humanas e na comunicação humana. Rule Howe diz que cada pessoa é um adversário impotencial, até mesmo aquelas a quem amamos. O diálogo é a única coisa que nos salva dessa inimizade mútua. O diálogo é para o amor o que o sangue é para o corpo. Quando o fluxo de sangue é interrompido, o corpo morre. Quando o diálogo é interrompido, o amor morre e ressentimento e ódio nascem. Uma das coisas em que eu estava envolvido ainda no começo da minha carreira era na organização de conferências de paz, conferências cujo objetivo era a resolução de conflitos. Eu tive algumas conferências na África, algumas outras no leste europeu, outras nos Estados Unidos. Depois eu me envolvi também com paz e reconciliação entre empresários, entre líderes na igreja e outras categorias de pessoas. Quando começamos a abordar esses assuntos, especialmente em lugares como na Libéria, que na época estava no meio de sua guerra civil, na Croácia, logo após a guerra, e na África do Sul, no período de tensão crescente entre comunidades de brancos e negros, quando começamos a nos envolver nessas situações, isso pode ser para nós uma experiência muito desencorajadora. Porque percebemos que as pessoas não têm qualquer dificuldade em odiar umas às outras. É como se fosse algo natural para elas, às vezes até mesmo ao ponto de matar. Quando percebemos que todos são nossos adversários em potencial, até mesmo aqueles a quem amamos. A propósito, falando naqueles a quem amamos, reparem na taxa de divórcios. Somente na América é 50%. Metade das pessoas que se comprometeram a amar um ao outro até o fim de suas vidas, acabam odiando-se e tomando caminhos diferentes. O que Ruel Howe nos diz é que o diálogo é, em grande parte, aquilo que nos ajudará a seguir adiante. A chave para uma comunicação melhor, de forma a evitar essas situações de ódio, animosidade, e, eventualmente, separação e talvez até mesmo ofensa mútua. No caso das diferenças culturais, são exatamente as diferenças que causam o problema. Pensemos um pouco juntos sobre diferenças. Quando eu era jovem, eu lembro que haviam diferentes categorias na mente do meu pai. Havia a categoria certo, tudo que era certo ele colocava nessa categoria. Havia a categoria errado, o que era errado ele punha nela. E as coisas que eram diferentes ele colocava nessa categoria. Mas nada era realmente diferente na cabeça de meu pai. Ou era errado, ou era certo. Não havia diferente. Errado, é claro, era não do jeito dele. Já certo era do jeito dele. Por isso, nós crescemos sabendo que temos que concordar com o nosso pai. De outra forma, estamos errados. E se estamos errados, poderemos ter problemas. Eu reparei que a categoria de diferenças do meu pai talvez fosse muito estreita. Por isso, eu decidi alargá-la um pouco. As minhas categorias de diferenças ficaram assim. Certo, errado e uma categoria maior de diferenças. Mas quando eu me casei e me deparei com o fato de que a minha esposa era em alguns aspectos diferentes de mim, eu notei em minha mente essa tendência de querer colocar as diferenças dela na categoria errada. Porque eu queria que ela fosse como eu. E talvez ela fazia a mesma coisa comigo quando eu fazia algo que ela não entendia. Isso vocês terão que perguntar para ela. Mas pelo menos eu tentava expandir a minha categoria de diferenças. Algumas coisas não eram nem certas nem erradas. Eram apenas diferenças culturais. O sorvete preferido do meu irmão era chocolate. Já eu não me importava muito com chocolate. Isso é certo ou errado? Apenas diferente. Não importa realmente. Nós podemos viver com essas diferenças. Ovos escaldados, como nós falamos no outro dia. Certo ou errado? Apenas diferente. Diferências de opinião. De preferência. O que eu tentei fazer foi criar essa categoria para coisas diferentes. Após algum tempo, surgiram os meus filhos. E eles acharam que a categoria do seu pai era um pouco estreita demais. Por isso agora eles têm também uma categoria de diferenças própria. E vejam que agora isso causará problemas. Dificuldades. Por causa daquilo que eles colocam agora em suas categorias de diferenças. Até aqui nós concordamos em algo. Mas depois eles vão mais adiante. E é aí que as dificuldades surgem. Temos uma situação semelhante, por exemplo, quando falamos de música. Eles me dizem. Pai, esse é o nosso gosto. É o nosso gosto, não o seu gosto. Não, eu não creio que isso seja uma questão de gosto. Eu considero sua música errada. Não, pai. Você está errado. Nossa música é diferente. E então surgem essas tensões, como vocês podem ver. A que horas temos que voltar para casa? Eu acho que nos dias que tem escola, você deve estar de volta até às 9h. Já nos finais de semana, até às 10h30. Isso é terrível. Não, não, não. Espera aí, pai. Isso é horrível. Nossos amigos todos podem passear até meia-noite nos finais de semana. Não, eu não acho. Eu já pus na categoria de errado. Isso é demais. Isso não é bom para você. Mas, pai, você não entende. Viram só? Eles querem colocar na categoria de diferenças. Agora eles têm sua própria categoria de diferenças. Mas o que acontecerá quando as crianças deles nascerem? Acontecerá assim? Onde isso para? Percebemos então que, em cultura, as categorias de diferenças são praticamente infinitas. Já as categorias de certo e errado vão se tornando cada vez menores. Às vezes até mesmo inexistentes. Da mesma forma, algumas pessoas nos Estados Unidos costumam dizer, esse é quem eu sou. É o meu jeito. É apenas diferente. Não há nada de errado nisso. E esse é um dos pontos de tensão, especialmente se você é um cristão. Porque a Bíblia determina e fala sobre certo e errado, coisas nas quais podemos acreditar, coisas que são certas e que podemos aplicar em nossas vidas. Outras coisas são erradas, são pecaminosas, vão contra a vontade de Deus e seu propósito, e por isso devemos evitar fazê-las. E cremos que Deus determinou o certo e o errado por uma boa razão, para nos proteger, para nos ajudar a ter uma vida melhor e mais cheia de propósito. O problema de muitos de nós não é ter uma categoria de diferença desse tamanho. Geralmente temos uma categoria de diferença de tamanho bem razoável. Nosso problema é que muitas vezes quando encontramos algo que deveria estar nas categorias de diferença, nossa tendência é incluir isso nas categorias de certo e errado e julgar as pessoas, o que nos faz voltar ao tema de julgamento, porque nós presumimos que a nossa forma é a forma correta. E se alguém faz algo diferente, isso é pelo menos suspeito, se não errado. Ou se não é errado, pelo menos é inferior. Eu gostaria de ilustrar esse tema com duas histórias. E então vamos falar sobre diferenças culturais específicas. Qual desses dois pecados você considera pior? Contar uma mentira ou perder o controle? Perder a paciência? Qual é o pior entre esses dois pecados? Uma mentira ou perder a paciência? Qual é a opinião de vocês nisso, baseados em sua perspectiva cultural? Vitale? Eu diria que a maioria das pessoas preferiria contar uma mentira do que sair do sério. Porque quando perdemos a calma, temos medo de que se forme uma opinião negativa sobre nós. Contar uma mentira parece ser mais fácil. E essa é justamente a ideia de hipocrisia. Quando conversamos calmamente com a pessoa, cuidamos de não perder o controle, porque acreditamos que perder a calma faz de você uma pessoa má. Nesse caso, a hipocrisia aparenta ser um pecado menor. Mas ainda assim é difícil dizer. Provavelmente a maioria da população mundial diria que perder a calma é um pecado maior. Isso porque quando perdemos a calma, nós danificamos as relações. A maioria da população mundial está mais interessada em preservar os relacionamentos. E isso é uma coisa boa, na verdade. Por isso, em muitas culturas, contar uma mentira não é algo tão mal. Especialmente se essa mentira não traz nenhum mal imediato a ninguém. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos o que chamamos de mentirinhas brancas. Que bebezinho bonitinho! Talvez o bebê se pareça com um bulldog, mas dizemos, que bebê bonito! São mentirinhas brancas. Essas mentiras, é claro, são inofensivas. Queremos apenas fazer com que os pais da criança se sintam bem. Mas em breve vamos tratar de outros tipos de mentiras, como quando pessoas se comprometem com algo, mas não cumprem a sua palavra. Eles nem sequer tinham a intenção de cumprir, mas ainda assim prometeram. Esse é um tipo diferente de mentira, porque aqui temos expectativas baseadas em algo. E geralmente, no Ocidente, contar uma mentira é considerado um pecado maior, porque nós queremos a verdade. Nós valorizamos a verdade e desejamos que as pessoas sejam honestas. Queremos ser capazes de aceitar a sua palavra como garantia. Se você não acredita no que a pessoa está dizendo, você não pode confiar nela. Da mesma forma, falar a verdade é considerado uma virtude bem maior. Já perder a calma é algo muito mais frequente, por isso apenas relevamos e seguimos adiante com nossas vidas. Isso varia muito em diferentes culturas. Por isso, se você se encontra em uma cultura onde perder a calma é considerado um pecado grave ou uma séria violação dos paradigmas culturais, você pode acabar quebrando o relacionamento com pessoas devido ao fato de você ter perdido a calma, perdido a cabeça, o que para eles é inaceitável. Sabendo disso com antecedência, podemos nos ajustar e utilizar mais cautela. Eu conheço histórias de missionários que, ao ficarem nervosos, gritaram com alguém da população local, de uma outra cultura. Para esses missionários, o grito não significava nada quanto à frustração ou quanto à discussão, porque em sua cultura, em seu ambiente familiar, eles gritam e ficam frustrados um com o outro o tempo inteiro e eles relevam e seguem adiante. Em outra cultura, relevar seria impossível. Isso causaria danos ao relacionamento. A pessoa local pode até mesmo seguir adiante como se nada tivesse acontecido, mas o elo de confiança já está danificado, às vezes pela vida inteira. Por isso, é importante saber dessas coisas. Deixe-me contar mais uma história. Tenho que dizer que essa história é fictícia. É uma história que trata de vida e morte. Imagine que você está em um barco. De repente, esse barco se vira. Dentro dele, além de você, há mais três pessoas e você só pode salvar uma delas. Quem você salvaria? Você salvaria a sua mãe, que foi sempre uma mãe muito boa? A sua esposa ou seu marido, que você ama profundamente? Se você não é casado, suponhamos que você seja e que ama o seu cônjuge. Ou você salvaria o seu filho, que é uma criança maravilhosa e obediente? Quem você vai salvar? Quem você escolheria se você tivesse que fazer tal escolha? Novamente, aqui temos um princípio que transcende a história em si. Por isso, eu peço apenas que vocês participem comigo desse jogo. Se seu marido ou esposa está sentado perto de você agora, a resposta será fácil. Isso é claro se você não quer nenhuma repercussão depois. Quem você salvaria? Quem fará uma tentativa? Ina? Eu acho que eu salvaria o meu filho, porque adultos podem cuidar melhor de si mesmos, já crianças são indefesas. Você pode estar presumindo que talvez o seu marido possa se salvar por conta própria depois, mas, de acordo com as condições dessa história, isso não é algo que poderia acontecer. Mas está bem, salvar a criança é a sua resposta. Voltaremos para isso depois. Alguém salvaria um outro membro da família? O cônjuge ou a mãe? Quantos de vocês salvariam a sua mãe? O quê? O quê? O quê? Os outros vão morrer. Eu desisto. Eu desisto. Não, você não pode. Se você desistir, todo mundo vai morrer. Mas como eu poderia salvar essa pessoa? Como eu poderia salvar essa pessoa? Porque você tem a capacidade de levá-la até a costa. Suponhamos que você seja uma boa nadadora e que possa levar uma pessoa consigo. Não há boia nenhuma? Não. O propósito da história é que você tem que escolher alguém para salvar. Eu desisto. Você não pode. O jogo não te permite. Nesse caso, então, eu salvaria a criança. A criança, então, está bem. Não existem respostas certas e erradas aqui. Essa é uma questão amoral. Eu teria a opção de não salvar ninguém e morrer junto com todos? A história não prevê tal possibilidade. Muito bem. Vitaly, você gostaria de dar a sua versão? Bem, eu suponho que o intuito dessa questão seja expor quem é o membro mais importante da família em nossa cultura. Chegaremos nisso depois. Eu não sei. Estamos demorando muito. Em uma hora dessas, já estariam todos mortos porque não podemos decidir. Histórias semelhantes a essa ocorrem na vida real. Eu imagino que sim, mas é uma decisão muito difícil. Eu não creio que tenhamos em nossa cultura esses graus de importância para membros da família. Existem patriarcados onde o pai é mais importante, matriarcados onde a mãe é mais importante, mas eu não acho que a cultura russa seja muito próxima de um ou de outro. Essa decisão seria para nós uma decisão 100% impulsiva, já que não temos esse conceito cultural do membro mais importante. Por isso seria uma escolha muito difícil. Por que você salvaria o seu filho? Vamos falar sobre isso. Qual seria o argumento racional para salvar a criança e não a ninguém outro? Gisele? Bem, na minha situação pessoal, eu amo meu marido mais do que qualquer outro membro da minha família, até mesmo mais do que a nossa criança. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a decisão do meu marido, a escolha dele se ele estivesse em meu lugar, seria salvar a sua filha, fazer com que ela esteja em segurança. Eu sei que esse seria também o desejo de minha mãe, ela já tem 60 anos de idade, ela já viveu uma vida inteira e já viu bastante coisas. Já a criança pequena ainda tem todo um futuro pela frente. Eu creio que em algumas culturas, nesse caso, tentariam salvar as pessoas que são mais velhas e aquelas que são mais novas, porque as gerações mais velhas têm história, já as gerações mais novas têm futuro. E, já que eu não posso salvar a minha mãe, o meu marido e a minha filha, eu escolheria salvar a minha filha. Sim, essa é uma razão muito boa para salvar a sua filha. Inclusive, nos Estados Unidos, essa seria a resposta mais comum. Alguns escolheriam o cônjuge, outros escolheriam sua mãe, mas o filho é o mais comum. O argumento é que essa seria a vontade tanto do marido e da esposa quanto da mãe. A maioria das pessoas agiria dessa forma por haver um consenso nesse sentido. Por que você salvaria o seu cônjuge ao invés do seu filho ou de sua mãe? Alguém tem algum argumento quanto a isso? Agora você pretende defender outro ponto de vista? Não, eu gostaria apenas de argumentar por que eu salvaria o meu marido se essa fosse a decisão de todos os membros da família. Porque eu acho que a vida seria muito triste sem a nossa segunda metade. Quando nos casamos, nos tornamos um só. É como se você pegasse duas folhas de papel e colasse-as uma à outra. Se torna impossível tirar um pedaço de um dos papéis sem danificar o outro papel. A vida se tornaria dolorosa sem o meu marido. E na minha situação, eu nunca me casaria de novo com outra pessoa. Essa é a minha opinião pessoal, a decisão que eu tomei. Ao mesmo tempo, algumas pessoas podem dizer, mas você pode casar de novo, salve sua filha. Já outras pessoas podem dizer, você pode ter outro marido e outros filhos desse casamento. Já mãe, nós temos apenas uma. Por isso, é uma decisão muito difícil. Sim, realmente. Podemos ver então que o elo entre marido e esposa é muito forte. O amor, a lealdade um para com o outro, o desejo de estar juntos para o resto da vida. Agora, em quais condições você salvaria a sua mãe? Se ela fosse a sua escolha nessa situação, quais seriam suas razões para escolher a ela e não a ninguém outro? Nenhuma razão? Me parece que vocês estão sendo extremamente ingratos. O que a sua mãe fez por você? Ela te carregou por nove meses. Ela cuidou de você, te protegeu. E agora, nada? Muitas pessoas usariam o mesmo argumento que você usou, Gisele. Você sempre pode arranjar um marido novo. Você sempre pode ter outras crianças. Já mãe é apenas uma só. Em muitas culturas, a mãe seria escolhida. Enfim, em muitas culturas, não somente nas matriarcais. O princípio por trás disso é que você tem um dever para com seus pais. Por todos os anos de cuidado, tudo o que eles te deram e por tudo o que eles sacrificaram por você. Essa não é uma decisão difícil para pessoas de tais culturas. É claro que eu salvaria minha mãe ou meu pai, porque eu não posso esquecer tudo o que eles fizeram por mim, tudo o que eles me deram e tudo o que eles sacrificaram. A moral da história é que, quando refletimos sobre essas respostas, sobre uma ser mais ou menos correta do que a outra, percebemos que isso não existe. Cada uma das três respostas estaria correta, seria aceitável, de acordo com a sua tradição cultural e de acordo com a forma como você enxerga a vida. Na maior parte do mundo, cabelos grisalhos, assim como os meus cabelos, são considerados um símbolo de sabedoria. E nós queremos proteger a sabedoria, proteger as pessoas idosas, porque eles carregam a sabedoria de muitos anos e nós sentimos que necessitamos de seus conhecimentos, de seus conselhos e de seu cuidado. Já no ocidente, em todo caso no meu país, quando você passa dos 50 anos de idade, a impressão que dá é que você vai se tornando menos e menos importante, menos e menos necessário, até o momento em que você é simplesmente abandonado em algum lugar. Na nossa sociedade, a ênfase é dada totalmente à juventude. E é claro, estamos na era da tecnologia, e a juventude hoje entende tudo sobre tecnologia. Eles são capazes de utilizar todos os aparelhos e coisas do tipo. Os jovens são muito valiosos e temos que honrá-los pelo que eles são, mas a idade não é reverenciada, não é honrada o suficiente na cultura ocidental. Isso é certo ou errado? A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. Nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível e de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo. Faça parte dessa obra. Auxilie esse projeto com suas orações e ofertas. Para mais informações, visite tvseminary.com Talvez apenas diferente. Agora vamos fazer uma transição para diferenças específicas, mas antes eu gostaria de lançar uma questão. A Muriel havia mencionado isso algum tempo atrás quando ela perguntou quais eram as regras para viver em sua cultura. Eu quero trazer vocês de volta para essas questões. Se eu estou vindo para a Rússia para trabalhar, digamos, como professor em uma universidade ou escola ou em algum lugar no sistema educacional, Suponhamos que eu pretenda viver por aqui pelos próximos 15, 20 anos, porque eu gosto da Rússia, eu gosto do povo russo, eu quero aprender o idioma e sei que eu preciso fazê-lo para ter sucesso aqui. Mas, e depois, o que mais eu preciso saber para ter sucesso em meus relacionamentos, para que eu me sinta feliz em sua cultura? Vocês precisam me aconselhar aqui. Eu estou pagando a cada um mil dólares a hora para que vocês me deem conselhos importantes, para que os meus próximos 10 anos sejam satisfatórios, felizes e tenham sucesso. O que eu preciso saber sobre a cultura russa? O tempo está passando e até agora eu não ouvi nada. Você tem que aprender a comer banha de porco crua. Entendi. Se eu comer banha de porco crua, eu serei uma pessoa feliz? Sim, é claro. Nós chamamos isso de sala. E isso me trará mais sucesso em minha vida aqui? Eu creio que sim, na maioria dos casos. Pelo menos te ajudará a fazer amizade com os russos que gostam de comer isso. Ah, então essa é uma das conexões, uma das formas de criar um contato com os meus amigos e colegas russos, comer juntos banha de porco. Quando eu vim para a América, eu provei bacon e era tão bom que a gente comia simplesmente com pão. Os americanos costumavam ficar surpresos porque nós russos comíamos carne crua. Para eles, você tem que fritar o bacon para ele ficar gostoso. São coisas assim. A comida nos ajuda a fazer essas conexões, mas eu não estou certo que ela te fará feliz. Ela pode te fazer ficar gordo. A comida nos ajuda a conectar-se com a cultura, mas ela não traz felicidade. Bem, se isso me ajudará a fazer mais amigos, eles me farão mais feliz. O que mais além disso? Além de comer banha de porco crua? O que mais eu tenho que fazer para ter uma vida mais satisfatória e feliz? Você deve perceber que aqui as pessoas não veem a vida como preto e branco. É como se houvessem muito mais tons de cinza do que se esperaria de outras culturas. Você poderia me dar um exemplo desses tons de cinza? Pagar impostos, por exemplo, está na área cinza. Muitas pessoas não veem isso como um dever. A verdade para nós é muito mais relativa do que para os ocidentais. Eu acho que isso poderia afetar a sua vida na Rússia. Entendi. Então, aqui as coisas não são muito rígidas. Não são preto e branco. Isso é muito importante. Obrigado. Existiriam outras coisas que são rígidas, que são preto e branco, para que eu não erre nisso? Sim, sim. Ainda existem alguns valores que são bem rígidos. E é importante não atravessar essas linhas. Muito bom. Quem mais? Eu estou pagando muito dinheiro para que vocês me aconselhem. Eu diria que nesse país os horários são mais flexíveis. E muitos russos gostam de falar de problemas pessoais na hora que eles precisam fazê-lo. Isso quer dizer que você pode construir uma relação com facilidade se você sente que pode gastar mais tempo com essa pessoa. Mesmo que para incluí-la em seu horário de atividades você tenha que modificá-lo. Quando você sacrifica algo por alguém é que as verdadeiras relações começam a se formar. Aqui você simplesmente aparece na porta da pessoa e diz, eu estou triste, eu estou me sentindo mal. Será que podemos tomar uma xícara de chá e conversar um pouco? Não é como na América, onde você tem o seu horário e tem que respeitá-lo. Pois é, é necessário agendar uma xícara de chá com uma semana de antecedência. A verdade é que se você quer ser um professor de sucesso, você tem que aprender a amar os seus estudantes. Aqui não basta ser competente. Se trata de relações também. Mas como eu mostro amor aos meus estudantes? Porque o amor também é definido pela cultura. Você deve mostrar respeito para com eles e para com suas opiniões. Deve auxiliá-los sempre que possível. Dizer a eles coisas que façam com que eles se sintam importantes. Que eles se sintam como adultos. Compartilhar experiências e dar ouvidos às experiências deles. Enfim, tudo se baseia na conversação. E eles gostam de fazer isso. Conversar, até mesmo nos intervalos, procurar saber como você é, não somente como professor, mas como pessoa, como ser humano, como personalidade. Então, é ser uma pessoa disponível. Exatamente. Ser aberto e sincero. É claro, eles não esperam que você vá abrir o seu coração e dizer tudo sobre você. Mas isso não é necessário. O que é realmente necessário é essa relação mais pessoal com eles. Isso te ajudará a ter mais sucesso nesse sentido. Muito bom. Olga, seu conselho será o último. Muitos estrangeiros gostam de tirar fotos de coisas que não são muito boas. E os russos não gostam disso. Por isso, essa é uma coisa a ser evitada. Eu não creio que isso seja um hábito comum entre todos os estrangeiros, mas ainda assim acontece. Entendi. Então, às vezes, é melhor evitar tirar fotos de certas coisas, porque isso seria considerado algo rude. E as pessoas não iriam gostar muito disso. Agora, nós vamos fechar esse bloco e voltaremos depois de alguns minutos para abrir o bloco seguinte, que trata de certas diferenças culturais notadas pela antropologia e pela área de comunicação intercultural que são tão importantes que chegam a separar a mentalidade do Ocidente e os valores ocidentais dos valores e mentalidade do resto do mundo. Quando falamos de Ocidente, tipicamente nos referimos à Europa Ocidental. Frequentemente, a Rússia é incluída no Ocidente. Mas eu também compreendo que a Rússia é uma maravilhosa mistura da cultura ocidental e oriental, e tende a variar bastante nesse quesito. Por isso, é interessante saber como vocês vão lidar com certas diferenças culturais colocadas entre dois extremos. Tentaremos manter em mente que, embora falamos de coisas que são extremamente opostas entre si, a verdade é que muitos de nós operam de uma forma mais fluida. Às vezes damos mais atenção ao tempo, outras vezes nos preocupamos mais com o evento em si, com o que aconteceu, quem estava lá, e como aproveitamos esse tempo da melhor forma possível. Estaremos de volta em alguns minutos. E aí 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 E aí